Música Nós acabamos de sair de um evento super importante, muito marcante da história do Brasil e do Rio de Janeiro que foi o lançamento da frente para lamentar em defesa da soberania nacional que é presidida pelo senador Reitão, que está aqui conosco que é secretariada pelo deputado Patrícia Anelias e que no Rio de Janeiro também tem parlamentares como o Lúcia Berg e outros, vários parlamentares que participam dessa batalha que é a defesa do Brasil do Brasil altivo, soberano, democrático e que defende os direitos, defende esse patrimônio construído por centenas de milhares de mãos da inteligência brasileira, pela tecnologia brasileira pela inteligência brasileira, pelo povo brasileiro e está sendo liquidado por esse governo que não tem legitimidade, não tem voto e segue a orientação das grandes potências para destruir aquilo que nós construímos Então foi uma reunião riquíssima, belíssima, com muita representatividade, pessoas que têm muitos anos de batalha, mas também novos movimentos sociais e que podem privilegiariam aqui no Rio de Janeiro E agora nós chegamos aqui no evento do movimento dos atingidos com o barragem MAP, que também tem milhares de pessoas e que também levanta a bandeira da energia da água da soberania Então aqui no Rio de Janeiro vão passar dias no debate e amanhã participarão junto conosco um grande árbitro de rua que vai juntar trabalhadores de várias estatais Amanhã também tem a paralisação do setor elétrico, tem a ocupação dos trabalhadores da SEDAI Vai juntar petroleiros, trabalhadores de várias áreas para gritar em defesa deste país que vai sendo destruído por esse governo e por essas políticas Então estamos aqui todos nos somando aqui nessa batalha bonita, belíssima, em defesa do Brasil e dos direitos da democracia E vocês, bora, bora Eu vou falar para depois passar para o Requião O Requião é o presidente da frente parlamentar de defesa da soberania nacional A gente está aqui nesse evento do MAP Eu queria cumprimentar todo mundo do MAP que participou hoje daqueles crachos importantíssimos na frente da Vale do Rio Doce e pelo trabalho que vocês estão fazendo em relação a Mariana É incrível que numa situação como essa, Requião, no Senado Federal o projeto do senador Romero Jucato está querendo acabar licenciamento ambiental para grandes empreendimentos É uma loucura completa, depois do que aconteceu em Mariana Agora, pessoal, nós estamos vivendo um momento muito especial Eu quero parabenizar o MAP por ter colocado o tema da soberania, da defesa da água, da energia Porque amanhã vamos estar fazendo 64 anos de criação da Petrobras Não tem como não lembrar de Getúlio Vargas Não foi fácil Getúlio Vargas criar a Petrobras Era toda amiga da época, Requião, contra E o Getúlio também, em 54, mandou o projeto da Eletrobras Na carta testamento dele, ele reclama que não deixavam a Eletrobras em frente Ela só foi sair sacerdote Porque tem uma grande oposição também E agora a gente está vendo, estão destruindo a Petrobras Destruindo a Eletrobras Estão vendendo campos de pré-sal Vocês aqui vão receber o presidente Lula hoje Eu acho que o Lula, como Getúlio, teve um papel importante Primeiro, porque ele acreditou na Petrobras Não tinha descoberta do pré-sal Se não houvesse investimento em pesquisa, em exploração E aí conquistamos o pré-sal E ele também merece um crédito por ter feito a política de conteúdo nacional Que gerou empregos aqui, no Rio de Janeiro, Requião Não sai dessa crise se nós não derrotarmos o regime da política de conteúdo local Sabe como é que estão os estaleiros aqui? Estaleiro Mauá Tinha 6 mil trabalhadores Hoje tem 200 Tem 3 navios lá completamente paralisados O Eiza, de Niterói, demitiu 3 mil e 500 O Eiza, da Ilha, demitiu 3 mil e 500 O Inhaúma, Caju, também de 6 mil Tem manutenção Angra também Não tem saída para o Rio de Janeiro Se não voltar a essa política Agora, eu quero parabenizar o Requião Que hoje foi um evento fantástico Feito lá no Clube de Engenharia Agradecer ao Pedro Celestino Mas eu acho que foi um movimento importante E amanhã, Requião As ruas do Rio de Janeiro vão estar quentes com a grande mobilização Tem passeata saindo de tudo enterrado O pessoal do Mab aqui Vai gente sair da Eletrobras E vamos encontrar tudo na fronte da Petrobras 64 anos dessa grande empresa Que é o Orgulho do Brasil Defender o que é o povo Antes só de passar para o Requião Dizer que o Mab O pessoal do Mab construiu com muito sacrifício Esse evento aqui É bom dizer Muito esforço Tudo acampado Sem dinheiro Com muita dedicação Porque eles querem chamar a atenção Sobre todos os prejuízos Que foram causados ao povo do Brasil Por esse empreendimento Sem cuidados ambientais Sem cuidados do povo E chamar a atenção que a energia, a água e soberania Tem a ver com empreendimentos sustentáveis Com cuidados com a população Com cuidados ambientais Porque eles não podem viver mariana E nem um outro empreendimento Que a população possa aprender sua vida Então é importante dizer Que eles fizeram um sacrifício enorme São meses de construção Você vê as barracas todas aí espalhadas Eles estão dentro de espaços abertos Sujeitos à chuva Trovoada Ainda mais mantendo a dedicação E o esforço Para poder construir o que eles estão fazendo Hoje O importante é que os dois movimentos do nosso partido Fomos dois Um, o clube de feria A classe média A classe média alta Toma consciência ao mesmo tempo O que está acontecendo com Paris Uma grande campanha De desnacionalização A desnacionalização Se diz A entrega da energia A entrega da petróleo A eletricidade A entrega da água Até o aquífero O paraní Que querem vender Para vender Para qualquer coisa Isso significa basicamente A desindustrialização do Brasil A precarização dos empregos O avançamento do salário Mais a consciência que os movimentos sociais Com todas as faixas que estão tomando Nos dão a esperança De um referendo revogatório Que transforme todos esses grupos econômicos Que compram o Brasil Com quem compra a Xepa no fim de feira Tenham revogadas as suas concessões Vamos anular isso tudo Devolver o Brasil para os brasileiros E devolver o Brasil para os brasileiros Significa devolver a possibilidade De um aluno pobre Frequentar uma universidade Do emprego Do salário decente De uma perspectiva de vida Que está sendo roubada Por um projeto Que anula O projeto de nação E a soberania nação Minha gente Parabéns a vocês Hoje Pela brilhante Pela belíssima manifestação E o tal pessoal do MAB agora Para falar também Vamos lá Então nos alegra muito Nesse dia de abertura Do oitavo encontro nacional do MAB Receber os parlamentares Aqui na figura Do deputado Jandias Do senador Henrique de Requião Que prestigiam o nosso evento Outros parlamentares Personalidades que estão aqui conosco A gente também participou Um pouco antes de vir para cá Lá no clube de engenharia Do ato da frente De defesa da soberania nacional Que é a grande pauta de luta Da classe trabalhadora Para o próximo período Que a gente vai ter que cada vez mais Ampliar Unificar E trazer setores Para essa luta Que é estratégica Se a gente quer retomar O processo De garantia de direitos De avanço De desenvolvimento social Econômico Com participação popular O nosso encontro O lema dele é Água e energia com soberania Distribuição da riqueza E controle popular Então esse é o recado Que a gente constrói Junto com outros setores Da classe trabalhadora E do povo brasileiro Em defesa das empresas públicas Da soberania Do pré-sal Da Petrobras Da Petrobras E todas as empresas públicas Construir uma grande frente De luta De resistência Para superar As dificuldades E abrir Um novo ciclo De avanço De reconquista E de retomada Dos direitos do povo brasileiro Então agradecer a todos Que estão aqui Muito obrigado E já vai começar o ato Esse é o movimento Como poder falar Vamos abrir o frente Dessa luta Obrigado a todos Obrigado Legenda Adriana Zanotto